As três partes do livro, escreve as coisas que viste, as que são e as que é onde acontecer. As que viste, era João, foi arrebatado no dia do Senhor, ouviu voz como de trombeta, olhou ele como sumo sacerdote, e aí o jeito que ele se apresentou, olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como bronze polido, já fez referência para Daniel, que se a gente olhar lá, o Senhor está dessa maneira, o ancião de Dias está dessa maneira, aí tem os três tempos e meio, está vendo? Referência, a última semana, a metade da última semana, e o final, o dia da expiação. As coisas que viste, e agora as que são, que era o que iria falar para as sete igrejas. E como Jesus sabia, ele mesmo armou todo o contexto das sete igrejas, esperou o tempo, trabalhou, para quando estivesse tudo programado, ele chegar com a profecia e poder... Servir para os dois tempos, para aquele que ele estava falando e para aquele que haveria de vir. De vir. Aí então, e as coisas que é onde vir, essa é a divisão do livro. O Senhor Jesus, ele só pôde pegar esse livro quando ele subiu aos céus, percebeu? Então, quando ele subiu aos céus, ele pegou um livro, nesse livro tem sete selos, tem sete trombetas e tem sete cálices da ira dele. O que é esse livro? Quando, esse livro, lembra que eu falei no começo, ele tem um plano desenhado pelo Pai para pôr todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor. Lembra do Salmo 110? Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Aí, esse livro é o plano do Pai. Estava na mão do Pai, foi desenhado pelo Pai. E esse livro de sete selos, não é só os sete selos do livro. É o livro do Apocalipse, em geral, que resume, que traz todos os profetas à tona para serem profetizados outra vez e entendidos na plenitude. Esse livro é o livro que estava na mão do Pai, desenhado pelo próprio Pai. Olha a importância desse livro. Por isso que ele é incrivelmente revelador. E foi dado para o filho. O filho não tinha acesso a esse livro. Então, é o plano que o Pai escolheu. Aí, olha o Apocalipse 10. Apocalipse 10, dos 6 ao 11. Diz assim. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. E já não haverá demora. Ele fala, já não haverá demora. Tempo, né? Tempo. Já não haverá tempo. Aqui está escrito demora, mas é o tempo aqui. No grego é a palavra tempo. Referindo-se aos três anos e meio. Mas, nos dias, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, que trombeta é essa? A sétima trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Segundo ele, anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele, então, me falou, Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, olha só, esse livrinho, que estava na mão do anjo, que tinha a característica do nosso Senhor, do Filho do Homem, ele tinha esse livrinho na mão e agora esse livrinho estava aberto. Os sete selos já tinham sido rompidos e ele estava aberto. E ele fala, pega esse livrinho aberto, João, e devora ele, porque é necessário, é preciso que se profetize de novo para povos, línguas, nações e reis. Essas são as coisas que iam de acontecer, lembra? Agora, até nesse ponto, a gente teria acesso às coisas que João viu, às coisas que eram naquele tempo, que agora para a gente é passado, e as coisas que iam de acontecer. E aqui, eu acho que o Senhor já considerou que a gente iria compreender isso. E aí vem essa parte, no verso 6. A gente escolheu o verso 6 porque o Apocalipse 10 tem um anjo com todos aqueles detalhes. É o intervalo da sexta para a sétima trombeta. Então, tem esse monte de conexões que o Senhor faz, assim como tem intervalo do sexto selo para o sétimo. Da sexta trombeta para a sétima também tem. Aí fala, e jurou, no verso 5, né, irmão? Diz que ele colocou um pé sobre o mar, o anjo colocou um pé sobre o mar, o outro sobre a terra. Ou seja, da onde se levantaria a besta da terra e a besta do mar? Ele colocou os pés como coluna de fogo, para dizer que ele tem domínio. E aí ele jurou, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que não haveria mais tempo. Essa questão de jurar, irmãos, olha só. É em Daniel que tem, Daniel 12, né? É, no verso 5, a gente escolheu o 6, mas é o 5. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão para o céu. Essa ato de levantar a mão e jurar por aquele que vive para todos sempre, nos levou para Daniel capítulo 12. No verso 7. Então, assim, ouviu um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vivia eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que não haveria mais demora. Isso o quê no contexto de Daniel 12? Lembra a ressurreição? É, o contexto da ressurreição. Foi a ressurreição. Todas aquelas maravilhas aconteceriam, inclusive a ressurreição do santo, depois de três tempos e meio, que fez também referência para Daniel 7, que o anjo de dias vem só depois de três tempos e meio e faz justiça aos santos. E aqui no Apocalipse 10 está mostrando que isso acontece na sétima trombeta. Olha só o tanto de conexão que o Senhor está fazendo. Agora ele está mostrando que os três tempos e meio vai coincidir, o final dos últimos três tempos e meio vai coincidir com o toque da última trombeta. Por isso que a gente escolheu esse texto. E aí vem o mistério. Que mistério é esse? A última semana não se cumpriu. A gente está falando de três tempos e meio. A última semana não se cumpriu. É um mistério, então, ter pausado a semana 69. E o próprio livro do Apocalipse mostra a última semana no final. Isso aí. Mostra dois tempos, 42 meses, três tempos. Não é tudo a mesma coisa, não. 1260 dias, 42 meses, três tempos e meio, tudo a mesma coisa. Não é. Uma semana profética. Não precisaria do Apocalipse para a gente entender isso, né? A gente já iria olhar para o livro do profeta Daniel e ver que não se cumpriu. E aí, esse livrinho precisava ser comido por João para que fosse profetizado de novo em outro tempo. E ele profetizou isso em outro tempo. Ele escreveu tudo isso e serviu agora esse livrinho aberto de sete selos. Ele está dentro das folhas da tua Bíblia, da minha, da do Luiz, para que a gente agora devore esse livrinho. Para que a gente... Quem é que vai profetizar no próximo tempo? Somos nós. As nossas palavras, o decifrar desse livrinho vai ser entregue na mão das testemunhas, que vão profetizar de novo. E essas profecias vão virar trombetas, irmãos. Vão virar toques de trombetas que vão cair sobre a terra e que vão providenciar livramentos para outros irmãos. Está certo? Esse é o nosso próximo estudo que a gente vai fazer. Aqui a gente termina o estudo no Apocalipse 1. Olha só. Logo no começo, o Apocalipse já começa com a revelação... O tempo do fim. Verso após verso. Olha aqui, o verso 1. Aí no verso 3 diz Então, olha só, irmãos. O pai teve que usar um anjo de intermediário para passar a profecia para João. Por que isso? Ele não poderia, por intermédio do filho ou ele mesmo, dar direto para João? Mas Deus queria ensinar coisas não só para João, mas também para a igreja. Porque João tentou adorar esse anjo por duas vezes. Então, Deus ensinou a João também. Por mais incrível que fosse a revelação, não se adora a não ser o próprio Senhor. A revelação sai do pai e passa para o filho, do filho passa para o anjo. E do anjo para João. Aí dá quatro, né? Conta essa história aí, Luiz. Eu acho tremendo isso, cara. Essa sequência. Presta atenção. O pai desenha o livro, desenha a profecia toda e dá para o filho. O filho, por intermédio de um anjo, passa para João. Quatro. E João passa para as sete igrejas da época. Que são os sete olhos do Senhor espalhados sobre toda a terra. E o que eles vão fazer? Cinco, né? Deu cinco. As sete igrejas daquele tempo vai espalhar para o mundo todo. Durante o tempo. Seis. Seis. O mundo todo quem são? Somos nós agora, o nosso tempo. Os sete olhos do Senhor enviados por toda a terra. Aquela mensagem serviu para aquela igreja na época e serve de orientação para nós. Que temos que fazer com que essa mensagem que chegou até nós, chegue para quem? Para as testemunhas. Sete. Sete. Então, o pai passa para o filho, o filho passa para João, o João passa para as sete igrejas. Não, o pai passa para o filho, o filho passa para o anjo, o anjo passa para João, João passa para as igrejas da época. Das igrejas da época, essa mensagem chega até nós. Passa durante todo o tempo, né? E de nós chegam para as testemunhas. Sete. Está vendo? Que coisa incrível. Então, nada é por acaso. Tchau.